Fala pessoal, não tô sabendo ainda o resultado lá, é mais vocês que começam a assistir o vídeo já às 6 horas da manhã, deve já tá sabendo né, porque eu gravei o vídeo ontem, vocês estão vendo hoje e o resultado só sairia nesta madrugada né, então quando eu acordar eu vou saber né, não sei nem se eu vou ter dormido bem porque eu tô muito apreensivo, muito preocupado no que vai acontecer lá, porque reflete aqui né, reflete aqui na gente, acompanhando alguns canais e uns bobós, cheira, cheira, pra não falar outra coisa, viva, madurece, o brasileiro falando um negócio desse, brasileiro, tem o que na cabeça, tem o que na cabeça gente, esse pessoal do L aí, se o Barbudinho falar pra eles comerem, merda, eles comem e sentem o gosto da picanha, eles comem e sentem o gosto da picanha, é um absurdo isso, eu não desce, vamos lá, ver mais um vídeo aqui do 4x4, a qual eu já quero tá deixando os créditos. Um, os Jogos Olímpicos sequestrados pela agenda Woke, né, abertura da Olimpíada de Paris, teve o desfile das 205 delegações em barcos pelo Rio Sena e teve shows, teve apresentações em vários pontos ao longo do percurso e o quadro A Última Ceia do Leonardo da Vinci ganhou uma versão com drag queens, também fizeram referência nessa cerimônia de abertura a um homenage à trois, né, expressão francesa pra uma relação sexual amorosa entre três pessoas e teve ainda uma coreografia, uma dança executada por uma drag queen barbada, né. Bom, consta, vamos lá pra primeira rodada de comentários sobre a Olimpíada, né, teve também vaias a Israel, quando o barco de Israel passou, teve bandeira olímpica acheada de cabeça pra baixo, teve tudo isso, então, e eu li nas redes sociais, consta, acho que talvez seja o resumo do que a gente viu, a cerimônia de abertura da Olimpíada pareceu a cerimônia de encerramento da humanidade, consta. É, volta que deu errado. Lacombe, eu acompanhei a indignação geral nas redes sociais, os cristãos, acima de tudo, incomodados com toda razão, mas eu queria começar a minha nota dizendo o seguinte, não vamos dar também uma dimensão exagerada a isso. É uma coisa de extremo mau gosto, pra começo de conversa, né, foi feio, foi cafona, foi brega, foi apelativo, forçar na barra, e a gente pode comparar com as outras aberturas de Olimpíadas, inclusive da China, né, ou algumas ocidentais no passado, por exemplo, Fred Mercury cantando, né, ópera, e foi uma abertura que deixou muito a desejar, pra dizer o mínimo, em termos estéticos, em termos de tudo que você quer transmitir, né, Olimpíadas é uma disputa histórica, milenar, de atletismo, de esporte, várias modalidades, né, de esporte. Aí lá no centro da última ceia pagana, né, com várias analogias mesmo, a Satã, e isso não dá nem pra esconder, né, tá lá uma mulher, digamos assim, de sobrepeso, né, obesa mesmo, quer dizer, o que isso tem a ver, o que isso quer transmitir, né, e aí quando você vai ver quem é o artista por trás, é isso, né, é um sujeito provavelmente criado a leite de soja, homem, branco, da elite culpada ocidental. Então é mais ou menos isso, eu fico imaginando os muçulmanos vendo esse troço, né, devem falar, pô, não vou nem atacar o Ocidente, deixa que eles vão se destruir. Por falar nisso, é óbvio que isso chamou atenção também, Lacombe. Tudo bem, pode provocar, então, pode ofender, né, o cristianismo, mas alguém consegue imaginar fazendo algo parecido com a religião da paz, com os muçulmanos, colocando ali, talvez, o profeta Maomé numa situação delicada? A revista Charles Hebdo tentou fazer isso no passado, não acabou muito bem, né, Então, de novo, eles sabem quem eles podem provocar. E aí gera uma reflexão, por que que só os cristãos podem ser ofendidos nesse mundo atual? Ou ser ofendidos sem reagir, né, é isso que tá gerando reflexões. Olha, a defesa do cristianismo, do legado ocidental, exige esforço, exige luta, não vai ser automática a defesa. Então, muita gente tá cansando de ver a intolerância dos tolerantes. Essa gente toda que é a favor da diversidade, da inclusão, se diz tolerante, eles, no fundo, no fundo, são os mais fascistóides e intolerantes que existem. Eles querem destruir os seus adversários, os seus inimigos. Quem são, na visão deles, os cristãos que criaram a civilização mais tolerante do planeta, que permite eles fazerem esse show medonho, esse espetáculo ridículo. Porque, se fosse, repito, no Islã, eles iam acabar muito mal. Eu também não quero dar uma hiper dimensão, porque é o histórico também, dentro do próprio Ocidente, as provocações, né? O Baco ali, o Dionísio, teve também o Smurf ali, né? Aquele homem azul esquisito, meio que pra imitar Baco. Essas festas pagãs também acompanham a gente desde sempre. A Olimpíadas vem de antes de Cristo, né? Os Jogos da Grécia e tudo mais. Então, tudo bem. O próprio Ocidente sempre lidou com os freak shows, digamos assim, né? O anão fazendo o seu show, a mulher barbada. Sempre tratou essas coisas excêntricas, digamos assim, né? Sempre tentou incluir, de alguma forma, na narrativa. Qual o problema hoje? O problema hoje é que eles tomaram o controle, eles estão com o poder todo, eles querem fazer o mundo todo, a sua imagem e semelhança. E aí vem uma coisa que me incomoda mais do que o resto. A presença de crianças. Então, tinha um ali com as partes íntimas de fora, né? Um desses drag queens aí. Esse barbado que você mostrou, que dançou uma dança afetada. Tinha crianças perto. Meninos, meninas, crianças perto. Aí não. Aí não. Vocês querem achar isso normal e fazer isso dentro da casa de vocês? Eu vou, talvez, chamar a assistência social, porque criança não deveria ser submetida a isso. Nem a de vocês. Agora, pra cima da criança dos outros, tentar mostrar pro mundo isso, aí deixa de ser apenas cafona, brega. Aí realmente começa a ficar um pouco mais sério. Então, isso me incomodou bastante. Mas o cristianismo, Lacombe, pra encerrar, vai sobreviver a isso. Não é a drag queen barbada, não é o imitador de focas, não é a gorducha que vão implodir os pilares de Pedro, né? De Jesus Cristo mesmo. Enfrentamos Saladino, enfrentamos o próprio Maomé no século VII. Então, de novo, não vai ser essa turma que vai destruir de vez o cristianismo. O spoiler, de quem já viu o filme, é que Cristo vence no final. Agora, se Paris sobrevive, aí a gente não sabe, né? Eu achava que era decadence avec elegance. Hoje em dia, não tem elegância nenhuma na decadência francesa. Bom, o diretor dessa cerimônia, o tal do Tomás Jolie, ele disse que o que ele queria levar pra cerimônia eram simplesmente ideias de inclusão, de gentileza e solidariedade. Porque temos, segundo ele, uma necessidade louca disso. Mas tudo que a gente não viu ali foi gentileza. E, Ana, esse discurso de inclusão, de sessenta e tantos gêneros, e pretos, amarelos, vermelhos, brancos, isso só nos divide cada vez mais. E a questão toda essa, como o Constantino trouxe. O cristianismo é, ele não é pacifista, mas ele é pacífico. E é, com certeza, a grande barreira aos revolucionários. Acho que, quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, Lacombe, essa história de inclusão, que inclusão é essa que dentro dessa agenda de inclusão você não apenas autoriza, mas você coloca num pedestal a forçação de barra de homens praticando esportes contra mulheres, na mesma categoria. E isso faz parte dessa agenda. Não tem inclusão nenhuma nisso. Isso tem exclusão. Exclusão de mulheres. E isso faz parte dessa agenda. E a Olimpíada tenta encampar essas bases dessa agenda nefasta contra as mulheres. Agora, essa coisa de inclusão, pelo amor de Deus, o esporte já é o campo mais inclusivo que tem e as Olimpíadas também. Nós estamos falando de duas semanas, assim, de puro congraçamento. As pessoas não olham etnia, religião, orientação sexual. As pessoas olham o esporte, a meritocracia do esporte, daqueles que chegaram ali. Os melhores, entre os melhores, durante muitos anos. A celebração do espírito humano como um todo. Então, não tem que forçar a agenda de inclusão, porque as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, já são o verdadeiro campo da inclusão. O que eles querem é segregar dentro de um dos poucos campos da verdadeira inclusão que não haviam sucumbido a essa agenda nefasta. Agora, eu entendo o ponto do Consta em relação a não colocar um holofote tão grande assim, nessa baboseira. Aquilo ali foi um horror, foi uma ode ao grotesco, uma ode à feiura, querendo chocar, querendo atacar os cristãos. Foi horrível aquilo, uma blasfêmia para nós cristãos. Mas, para mim, eu que tenho quase 22, 23 anos de defesa da nossa bandeira no nosso ombro, são quatro Olimpíadas. Tem uma outra questão, além daquela santa ceia grotesca, horrorosa, tem uma outra questão que, para mim, grita, fala muito alto e é muito grave, que é o quê? A saída da cerimônia de abertura do Estádio Olímpico, que é um templo sagrado. A tocha olímpica, a chama olímpica chega no estádio, você tem o desfile de todos os atletas, que são as estrelas desse congraçamento, dessa reunião de paz, de trégua. Você tem o povo sentado ali também fazendo parte dessa celebração. E, para mim, é muito sério quando você tira os atletas do centro dessa reunião, dessa festa, e você coloca o quê? Você coloca um bando de bandeira, um monte de, aliás, bandeiras, desfilando com um cavaleiro apocalíptico ali na frente, com uma capa que seria ali a bandeira dos Jogos Olímpicos. E aí você vê que esse é o retrato dessa agenda de tirar o povo de qualquer equação, tirar o povo do debate, tirar o povo das próprias escolhas do povo. É a ONU sendo exaltada, é menos povo e mais o quê? Mais elite, mais essa turma que quer controlar, é mais Davos, a turma que quer controlar o mundo sem o povo. Então, para mim, isso ficou, assim, muito claro. Os atletas não foram as grandes estrelas da abertura, né? E que, normalmente, é. Aí você vê a tocha olímpica que passou de atleta para atleta. Aí nós tivemos uma drag queen no meio da passagem da tocha. Isso não tem nada de inclusão, isso é lacração. Então, eu fiquei, assim, chocada com esse aspecto também. Eles tiraram os atletas do templo sagrado dos atletas e dos Jogos Olímpicos. E isso, para mim, foi uma mensagem muito clara para eles e muito grave para nós, atletas, que vimos aquilo ali, né? Essa cerimônia sagrada ser tirada à força desse templo que sempre protegeu os Jogos e a aura dos Jogos. Nesse ponto, eu achei que foi uma falha, assim, gravíssima do próprio Comitê Olímpico Internacional de ter aceitado isso. E nessas explicações que o Tomás Jolie, o diretor dessa cerimônia de abertura, deu aos jornalistas, ele citou, eu nem conhecia o lema da capital francesa, Paris boia e não afunda. Desculpa, eu sei o que boia. A gente tem falado sempre sobre isso, né? A decadência da França e de Paris, de modo especial, é enorme. E, Augusto, não sei se você teve estômago para ler as matérias. Eu vou citar aqui o UOL e Folha de São Paulo sobre a cerimônia de abertura. Além das ideias todas equivocadas, né? Os textos mal escritos, Augusto, você que tem um texto primoroso, o UOL escreveu o seguinte, uma das matérias, eu anotei várias, você está só dois trechos. Os franceses mostraram ousadia, diversidade, bom humor e, principalmente, no encerramento da abertura, capacidade ímpar de provocar emoções. Encerramento da abertura ímpar, horrível. E Folha de São Paulo? Com a abertura no Sena, Paris ganhou o novo lema, festividade, diversidade e sororidade. A França Branca foi sendo deixada de lado em prol da diversidade. Um belo tapa na cara da extrema direita. Ô, textinho, Augusto, troço cheio de lugar comum. A França é a terra da liberdade, igualdade e fraternidade, mas também da festividade, da diversidade, da sororidade. Esta última, aí você tem que parar, esta última é sororidade. Esta última apareceu num belo momento em que a cerimônia fez justiça a grandes feministas da França. Augusto, ideias sem pé nem cabeça e que textinhos, hein? Esses textos conseguem ser piores que essa festa de abertura. Olha, antes de mais nada, Lacombe, eu queria, em nome dos jornalistas independentes, que são poucos e que não trabalham, não têm uma presença fixa aqui no programa, eu queria fazer um apelo, que é pessoal também, a todos os que nos acompanham. Garantam a sobrevivência do 4x4. É o mais antigo dos programas que contam a verdade. Todo domingo vocês ficam sabendo o que a imprensa velha não deu ou deu dessa forma, que vale uma rodada de comentários aí pelo ridículo dos textos e pela incompetência. Desce de cabeça assim, só pode sair uma alegria com o que se passou em Paris. Vamos lá. Eu queria comentar o que o Constantino antecipou. Por que eles não brincam com o Maomé? Por que eles não fazem uma alusão a qualquer coisa sagrada aí para o Estado Islâmico, por exemplo? Façam isso. É a cidade em que aconteceu a tragédia do Charlie Hebdo, que é uma revista humorística. Ela foi alvo de um atentado. Foram mortos os jornalistas. Então, isso que se discute aqui no 4x4 é um bálsamo no domingo. E eu queria comentar o seguinte. O esquema de segurança, que é em toda a Olimpíada desde a de Munique, onde houve um atentado contra a delegação israelense, o atentado do Setembro Negro, que era mais uma das organizações terroristas surgidas na Palestina, desde então, tem um esquema de segurança fortíssimo. É para evitar atentado praticado por quem? Pelos cristãos? Não, né? Bom, pessoal, é isso aí, né? A gente ficou, esperou, 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 mas o resultado não saiu, não teve programação falando dos resultados. Provavelmente, hoje teremos... Hoje não, né? É, uma hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, já deve ter visto o resultado. E assim, apreensivo, bastante preocupado, tendo a alegria do povo lá, sabendo que... Eles sabem que ele escolheu a opção C. Eles sabem, o povo sabe que fez a escolha C dessa vez. Só que eles não sabem se a democracia vai sobrepor, se a democracia vai reinar lá. Eles não sabem. Estava olhando informações, não sei se é falso ou verdadeiro, do cara ter mandado 3 trilhão em ouro, 3 trilhão de dólares. Pô, o cara tem 3 trilhão. Por que o cara quer mexer com isso, velho? Por que o cara quer mexer com oprimir o povo, por destruir um país, cara? Eu não consigo entender isso, gente. Não consigo entender, correr risco ainda, né? Tá com 3 trilhão, pô. Dá no pé, bicho. Aceita, dá no pé, vai embora. Vai fazer outra coisa. Olha, olha a alegria do povo achando que prevaleceu. Eu espero, espero que ele não esteja assim. Deve que eu estou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o momento em que ainda não saiu o resultado. Espero estar feliz, espero que eu possa comprar os meus fogos, que eu vou comprar, caso tenha dado bom lá. Espero muito. Eu sei aí. Mas a tendência é que não tem acontecido, né? A tendência é essa. É só Deus, cara. Só Deus. Se eles perdem lá, nossa. O cara aqui, principalmente o careca-chefão, esse aí ia ficar com o col na mão. Esse ia ficar com o col na mão. Porque caindo o cidadão lá, vai tudo. Vai tudo. Os caras vão, ó. Vá no pé. Então, um dos motivos de não dar certo, de poder não dar certo, é esse, né? Vai azedar para o lado de todo mundo. É. O dia vai amanhecer e o resultado vai sair, né? O mais importante é pensarmos aí que independente do que aconteça, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que muita gente está passando sofrimento, passando aflições, se o outro continuar, se o outro continuar, vai continuar passando os mesmos sofrimentos, as mesmas aflições, porque o país vai continuar sofrendo sanção. imagina, só do cara aceitar a derrota, o tanto de aliança que esse país vai fazer, gente. Emprego vai começar a gerar emprego, o preço da gasolina lá vai começar a aumentar. só do cara aceitar a derrota, vai se retirar das sanções do país, já vai ser algo gigantesco, já vai ser uma melhora, assim, ó, num estalo de dedo, a melhora para esse país. Vai ser num estalo de dedo. Um dia para o outro, vai começar a melhorar, não vai melhorar, né? Toda a água, mas vai começar a melhorar num estalo de dedo. com um ano, eu acredito que esse povo lá já vai estar feliz novamente, né? Complicando suas coisas, podendo ter uma alimentação saudável, uma alimentação melhor, né? Então, espero que quando eu acordar tenha um resultado feliz aí. Para, não é só pra eles, né? A gente também vai se alegrar juntamente com eles. Nosso país vai se alegrar juntamente com eles. eu tô triste também porque o tanto de brasileiro que tá torcendo pra esse cara é um negócio muito estranho. Como que pode brasileiro sabendo que o cara é um dita e brasileiro torcendo, cara? Torcendo pro cara. Olha o que que o Barbudinho conseguiu fazer com a mente das pessoas. Eles não pensam mais. Eles pensam com a cabeça da Rede Globo e do Barbudinho. e do cara é Vamos lá.